Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem fala é o Diego e sejam bem-vindos ao canal Android Zero Gamer. No vídeo de hoje nós vamos conferir o lançamento da nova beta do game Tera Classic, um novo MMORPG para celular baseado no clássico MMORPG Tera de PC. Já houveram algumas tentativas anteriores de trazer esse game para o celular, na minha opinião nenhuma delas foi muito bem sucedida, mas eu espero que esse game aqui nos surpreenda e realmente seja um jogaço para a gente poder se divertir. Lembrando que essa beta aqui já está em inglês, acredito que ela seja uma prévia da futura versão global do game e ela é uma beta limitada, ela vai de hoje dia 19 até o dia 23 de outubro. Então caso você se interesse e queira testar o game, não dá mole, já corre para baixar aí pelo link que eu vou deixar para vocês na descrição, beleza? Agora que eu já expliquei tudo sem muita enrolação, bora logo começar a nossa aventura. Beleza galera, começamos aqui então na parte de criação do personagem, conhecendo as classes disponíveis no jogo, né? Como vocês podem ver, nós temos aqui 5 classes, começando pelo Gladiator. Uma coisa que eu reparei é que as classes, né, elas vão ser divididas por raças, né? E um ponto negativo nos dias de hoje, né, seria que o game é genderlock, né? Você não pode escolher uma classe aqui, né, e mudar o gênero ali para masculino ou feminino, beleza? Bom, aqui temos o Slayer também, uma classe bem interessante. Espadão, né, para quem gosta aí, uma classe aí um pouco mais pesada, porém com dano altíssimo, né? E aqui temos Priest, né, a famosa lolezinha aí, ó, bem top, que eu acho que eu já vou criar, né galera? Cara, basicamente vai ser isso daí, beleza? Para quem curte, né? Boa e velha classe de arqueiro aí, bem da hora. Muito bonito também. E por último, mas não pior... A gente vai ter essa última classe aqui, que seria Lancer, né? Parece bem da hora também, né, uma classe que vai ter... Acho que vai ser uma classe mais tanque, né, para a galera que curte, mas eu vou com a lolezinha, não tem jeito. E bora conferir o que a gente tem aqui de customização. Então primeiro a gente vai ter alguns presets aqui, né, para a gente estar escolhendo. Até que tem uns legais, mano. E aí se nenhum te agradar, você pode customizar o teu personagem, né, por conta própria, tá? Aqui a gente vai poder mudar, né, a cor da pele, isso é uma coisa legal. Você pode fazer uma lole verde, mano, eu vou fazer uma shihook aqui do nada. Aqui, ó, tem uns penteados também, que a gente pode estar mudando. Eu curti isso aqui, hein? Dá para mudar a cor do cabelo também, ó. Nossa, mano, minha lolezinha verde ficou da hora, véi, gostei. É isso. Nickname padrão, né, como vocês já conhecem, Mochila G. E bora lá, hein, com essa lolezinha verde aí. Beleza, galera, começamos aqui então. E é claro que eu já dei, né, uma adiantada naquela parte inicial. Mais tutorial ali do game, né, para a gente fazer uma análise um pouco melhor sobre alguns critérios aqui no jogo. Já tem bastante coisa aí que eu quero comentar. Então vamos começar aqui, né, falando sobre a parte gráfica. Eu achei interessante que o jogo, ele tem um gráfico bonito, porém simples. Então eu acho que isso pode facilitar para que ele rode aí em mais dispositivos, tá? O jogo está bem fluido, né, está rodando em 60 FPS aí, cara, bem de boas. Quanto à movimentação também é bem legal, ele tem alguns sistemas, vários sistemas de câmeras aqui, né, tem essa 3D+, aqui, que é bem interessante. Você pode se movimentar pelo cursor, pelo touch também, ó. Você pode tocar num lugar específico do mapa e seu personagem vai até lá. Isso é uma coisa bem legal. Montarias também no jogo, cara. É uma coisa que eu achei bem da hora. As montarias são bem bonitas. Tem várias aí. Essa aqui é a primeira que eu peguei, né. E, assim, realmente... Nossa, vai. Muda muito. Ajuda pra caramba porque você fica muito mais ágil, né. A minha lolizinha, a Shihulk aqui, né, que vocês viram. Achei até que ficou interessante. Bom, vamos ao que interessa, né, gameplay, vamos pra jogabilidade. Bora puxar a missão de combate aqui pra vocês entenderem um pouco mais aqui do game, ó. Você vê que a gente tá na área aqui externa, né, e aí a gente vai passando por vários mobs que ficam, né, pelo meio do caminho e tudo mais. O jogo, ele tem uma pegada de mundo aberto, mas, né, em alguns mapas, ó, são meio como corredores, né. Ó, você vê que o mapa é bem grande, mas, tipo assim, ele tem suas limitações. Você não atravessa, assim, de um lado pro outro, né, porque tem esses paredões aqui, né, que vão meio que te segurar, né. Então, assim, algumas partes vão ser como corredores, outras partes vão ser campos mais abertos mesmo, né, e por aí vai. Então, bora lá. Vamos clicar aqui na missão, né, e vamos seguir em frente pra fazê-la aqui, ó. Chegou aqui na área da missão e vocês já perceberam o quê? Que o famigerado automático, ó, já entrou em ação. Vocês veem aqui, ó, que eu estou como livremente aqui, ó, sem tocar em nada. E o personagem já foi ali, já matou os carinhas, já veio aqui pra entregar a missão. Então, é um auto bem eficiente, né, digamos assim, que é uma coisa que, particularmente, eu não curto, né. Eu até gosto que o jogo, às vezes, tenha a opção de auto que ele pode te auxiliar em algumas coisas. Mas quando é o auto que toma a jogabilidade da sua mão, já é uma coisa que eu não gosto muito. E a gente vê cada dia mais, né, os jogos se repetindo com essas mesmas mecânicas. E, enfim, deixa o seu comentário aí, cara, do que você achou disso. Eu sei que tem gente que gosta do automático, mas eu queria muito ver o comentário geral aí, né, sobre essa questão. Vamos lá, né, vamos jogar aqui mais um pouquinho. Pra ver o que mais a gente descobre de interessante aqui no game. Ó, tirando o auto, né, que você pode facilmente vir aqui e simplesmente desligar e começar a jogar. É, a jogabilidade manual, cara, do game. Ó. Ela é até bacana porque, assim, vão ter coisas que você realmente vai precisar, é, sair. Vão ter momentos ali que você vai realmente precisar, né, tá esquivando de algumas coisas. Você tem um botão aqui de esquiva, ó, tá vendo? E essa personagem aqui, mano, é bem roubada. Eu curti ela. Uma coisa que poderia ter, né, é, por exemplo, uma movimentação assim mais fluida durante o combate. Porque aqui, enquanto você tá batalhando, enquanto você tá batendo, ó, você não pode andar, né. E aí, quando o jogo tem essa pegada mais action, essa mecânica de você andar enquanto você libera seus ataques ali é bem interessante. Essa personagem aqui, cara, ela vai ser bem boa, né, pra jogar em equipe. Por quê? Porque ela rila, né, bastante em área. Olha só como é que é da hora. Então, pra quem gosta de suporte, alguns jogos MMO não vêm, né, com suporte, né. Não vêm com healer, na verdade. Esquece de botar um healer ali. E aqui a gente tem, então, assim, uma coisa bacana, é isso. Aqui a gente tá fazendo uma missão como se fosse em grupo, né, mas eu acredito que ali sejam todos NPCs. Mas já vai simular aí, né, pra vocês a ideia de como vai ser quando você estiver jogando com o galerão, né. E aqui a gente vê bem a eficiência dessa personagem aqui, curando demais a equipe que tá ali, ó, macetando os carinhas. Quando você dá a habilidade mais forte ali do personagem, né, chega e muda a tela ali, é bem legal. Tá, aquela escurecidazinha maneira, como se fosse um especial mesmo, né. O alto aqui no jogo, eu percebi que, tipo assim, às vezes ele acaba sendo necessário. É aí que é onde eu não gosto. Tinha uma missão ali anterior, que eu tava tentando fazer sozinho, né, eu ficava apertando pra pegar um item e ele não pegava. Tipo, eu só quis pegar quando ativou o automático. E aí... É uma coisa que eu não curto muito. Beleza, ó. Criou um solo pra gente passar, sendo que o solo saiu da lava. Deve tá pegando fogo ali e a gente vai pisar e dane-se, mano. É isso. Que isso exploda. Derreta o pé mesmo. Então, ó, vamos pegar aqui um chefezinho aqui da própria história do game, né. Pra gente ver uma dinâmica de combate contra boys aqui pra vocês. Então, você vê que, ó, já começou batalhando, ó. Já começou já daquele jeito. Então, o alto, ele sempre volta mesmo, tá. Vou desativar aqui pra poder jogar, né. Vamos lá. Ó, em alguns momentos, ó, ele vai botar skills em área. E aí vai ser necessário você jogar manual, você sair, você usar esquiva e tudo mais. Sai daí. Beleza. Essa personagem, ela é muito boa, cara. Só que é aquilo, né. Ela é muito boa pra healer. Então, se você for começar a jogar solo, recomendo você botar outra classe aí pra fazer tua campanha. Agora, se você já for convidar amigos e tudo mais pra você jogar, e você gostar de ser suporte, aí vai ser bem legal você utilizar ela. Nossa, atravessou. Rapaz, ele atravessou o cara e o cara ainda assim levou ele pro... quinto dos... dos raios dos infernos, né. Tá doido, velho. Então, galera, finalizamos, né, essa partezinha aqui da história. E essas foram as minhas primeiras impressões aí sobre o Terra Classic. Sinceramente, né, eu achei até um jogo ok, mas não é nada que a gente já não viu por aí, sabe. Um jogo com gráfico legal, com automático, né, essas coisinhas aí. Nível de modernização é uma coisa pra analisar mais pra frente, né. Se pode ou não ter o Pay to Win, mas aqui ainda é uma beta, então isso é mais pra versões futuras. E eu queria que você deixasse o seu comentário, né, sobre o que você achou do game, beleza. A galera tá aqui, ó, no farm aqui, ó. Como todo MMO, né, você vai ver. Galera sempre farmando. Vai ter esses spots aqui de bastante mob também. E é isso, beleza. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e... Valeu!